Oh, saudade, sei que é tarde, mas um dia a gente se vê Esse vento bate, me lembrando o quanto bom era viver com você Em toda manhã você era sol, junto era tão bom, era um corpo só Cê mudou demais, era tão feliz, quero ter o dia em que eu te conheci Nem toda manhã você era sol Junto era tão bom, era um corpo só Cê mudou demais, era tão feliz, quero ter o dia em que eu te conheci Oh, saudade, sei que é tarde, mas um dia a gente se vê Esse vento bate, me lembrando o quanto bom era viver com você Em toda manhã você era sol, junto era tão bom, era um corpo só Cê mudou demais, era tão feliz, quero ter o dia em que eu te conheci Tchau! 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 Tchau!